Bom dia, Brasil! Me arrumando pro São Paulo Fashion Week. Olha o Renner ali, ó. O branco na f... cheia de gases. Você não ouviu? Tem mulher que falar isso do momento trófico cheia de... Gente, tô pronta pro São Paulo Fashion Week. Olha quem me fez, o Renner. Tá deusa ela, né, gente? Ai, amei meu look. E vamos. Estamos indo pro desfile do Reinaldo, eu e Marina. Ai, São Paulo Fashion Week. Eu amei essa blusa, gente, que ele me deu. Galera, mais um dia de clica a mais. O que eu acabei de fazer? A gente fez uma luz pulsada agora no rosto. Nesse... Olha, uma vibe neon, uma vibe balada. Ai, gente, eu amo vir aqui. Eu me sinto muito paparicada. O endereço aqui da clínica é pra quem quiser vir. Fala pra gente. Aqui é a Avenida República do Líbano, número 886. E aí, gente, eu amo pra gente. Tchau. 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 Tchau.